Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor com o coração quebrantado e com o coração sincero O culto não é um ritual para nós, mas ele é um momento de intimidade com o Senhor Nós sempre costumamos dizer que quando você entra na presença do Senhor, você só sai da mesma maneira se você quiser Porque é o seu coração que precisa estar aberto Porque nós aprendemos que o Espírito Santo ele age aonde ele encontra a liberdade Feche os seus olhos nesse momento e você que veio trabalhar no Pai Diga Senhor, diga com força, diga Senhor Diga Senhor, nessa noite eu quero ver a Tua glória Diga Senhor, nessa noite eu quero experimentar a Tua presença Diga Senhor, nessa noite eu quero ver o vento e o vento e o vento Eu quero ver Tua glória Ouvir Moisés Relance de luz Solte a Tua glória Solte a Tua glória Solte a Tua voz e tira ele Diga não tenho medo Diga com força Não tenho medo Levanta de todas as mãos e mais alto e diga Mostra-me a Tua glória 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 Solte a Tua glória 나오는 o que as mãos e mais alto e as mãos e mais alto É o Pai Procódio O que é melhor É o Pai ус Eu quero andar com a vida E a vida é tão longe Eu quero andar com a vida Eu quero andar com a vida Eu estou com a vida Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo Mostra-me tua glória 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 Eu quero dar a paz Vem daquele Teu homem que dá Na presença Quero olhar Na parte daquele Teu homem que dá Na presença Teu homem que dá Vem daquele Teu homem que dá Quanto já pode experimentar A presença do nosso Deus Aleluia O Senhor que é servido aqui Deus, nós estamos aqui Pra te amar É isso que nos motiva, Pai Foi isso que nos trouxe até aqui Só pra te adorar Nós queremos entrar no caminho de cada vez Nós queremos que a verdade Nós queremos entrar no caminho Eu vejo... 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 Eu não tenho medo Não tenho medo Solte a sua voz e diga mais pra mim Mostra-me a glória Mostra-me a glória Mostra-me a glória Mostra-me a glória Eu quero olhar na paz e na fé Eu amo e vida na presença Eu quero olhar na paz e na fé Eu amo e vida na presença Eu quero olhar na paz e na fé Eu amo e vida na presença Eu quero olhar na paz e na fé Eu amo e vida na fé Eu amo e vida na fé